Náutico e Grêmio no Recife. Augusto toca de cabeça para Newton, que é derrubado por Marquinhos. Penalty. Bizzou vai lá e marca. 1 a 0 para o Náutico. Augusto lança Newton mais uma vez. O ponta toca para Bizzou. Olha só. E o Bizzou? Chutei entre as pernas do goleiro Gomes. 2 a 0 e tome de vibração. Caio para Maurício. Maurício vai levar até a linha de fundo. Passou por um, por dois. Celso desvia e Mendonça no rebote diminui. 2 a 1. Cozinha do Grêmio. E olha os dois aí de novo. Newton para Bizzou. Essa é o Gomes rebate. O pessoal fica vacilando aí na área. Repare só. Fica todo mundo olhando para ontem. Augusto toca para Newton fechar. Náutico 3. Grêmio 1. Placar final dos aflitos. Tchau. Tchau.